Fala galera do canal Vlog, eu sou o Tricolã Saí do memorário de casa, mano, hoje deu um B.O. que a linha amarela ia estar completamente fechada Eu vim na intenção de tentar pegar a recepção aqui do São Paulo Mas como você vem de ônibus, mano, é completamente difícil, o trânsito pra caramba Fiquei uma hora naquele fusão, mano, tá louco Se eu venho de linha amarela, é questão de meia hora você já tá aqui no Moro O Fluminense é um adversário que sempre atrapalha o São Paulo Vim de lá no ano de 2008, o São Paulo já era Se vencesse o Fluminense aqui no Morubi, era campeão brasileiro daquele ano Mas os caras vêm aqui e arrancou o empate Mas é passado, vamos ver o momento de 2018, vamos buscar aí uma vitória Sabemos que o Flamengo já perdeu para o Ceará Jogando hoje de manhã em pleno Maracanã O Inter joga depois que nós, se nós vencer, vamos jogar pressão pra ele Então, vamos que vamos mesmo com os desfoques aí Vamos ver se esse elenco do São Paulo e as peças de reposição Dá conta do recado aí nos desfoques de Juscelê, Dene e Everton Vamos lá, vamos torcer, vamos com tudo Mais uma vez Morubi lotado, a torcida apoiando como sempre Não sei quanto foi desfumizado aí pra torcida Mas é mais uma vez Morubi lotado, a torcida como sempre goiano Vou dar um giro aqui pra vocês verem como tá Como aqui é na frente do portão principal Muita gente chegando ainda, ainda falta umas meia hora pra começar o jogo Mas o movimento aqui tá intenso Aê, o Sábio hoje vai com os Malditos de Osasco A creche da IP, irmão Aê, Galinha, você tá arrumado, tá arrumado, tá arrumado, tá arrumado Aê, gambasada, já era pra vocês, hein É o aniversário do Galinha, irmão É o Inter, o Sábio hoje, irmão É o Inter, o Sábio hoje, irmão Ó o Galinha do Carcelha, ó o Galinha do Carcelha É do dedo, é do bom, hein 2018, 17 O itens é Boa , eu tenho nada no momento Devemosar as emoções de São Paulo e Fluminense Chassa o Tricolô Chassa o Tricolô Chassa o Tricolô Sou, sou tricolor Tenho libertadores Não alugo o estádio Sou essa brasileira Nunca fui rebaixado Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Quando eu te amo, tricolor Quando eu te amo demais O dia que tu desistir Eu não quero sorrir nunca mais Sou tricolor, tu és a paixão Sou tricolor, tu és a alegria Sou tricolor, tu és eu viver Sou tricolor, eu amo você Quando eu te amo, tricolor Quando eu te amo demais O dia que tu desistir Eu não quero sorrir nunca mais Dale, 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 oh Amante meu tricolor Dale, dale Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Amante meu tricolor Amante meu tricolor Amante meu tricolor Dale, 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 oh Pue, lo, 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 lo , chapao, 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 rog O que é isso? 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 O que é isso?